Bem-vindos ao canal Caminhos para Prosperar, Riqueza e Abundância. Aqui você se conecta com o poder de Deus e com a energia sagrada dos anjos e arcanjos e de toda a espiritualidade sagrada, para que sua vida seja a cada dia mais próspera e abundante. Neste vídeo, trago uma prece muito poderosa para o Anjo Abundia e São Cono, que são considerados energias divinas para ganhar dinheiro, ter riqueza e prosperidade em todas as áreas da vida. E para quem precisa desesperadamente, de boa sorte nos jogos de loteria, ou de apostas, quitar dívidas, ter fartura. Prosperidade, estabilidade financeira, sucesso profissional e pessoal. Que podem vir de várias fontes, como ganhar dinheiro inesperado, sucesso nas finanças, ganhos financeiros, investimentos, entre outros. Vamos orar com muita fé e confiança, para que estas duas energias divinas nos revelem nesta noite, em sonhos ou intuição, os números premiados da loteria. Muitas pessoas tiveram resultados rápidos e positivos com esta oração. O segredo é rezar com muita fé e acreditar na espiritualidade e que você é merecedor das riquezas divinas. Nosso objetivo é proporcionar sempre, conteúdo de qualidade para agregar positivamente, na sua vida. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Deixe-nos as suas sugestões, para melhorar o nosso conteúdo. Não se esqueça de deixar nos comentários a frase Estou amparado e protegido pelo Anjo Abúndia e São Cono. E vou ganhar o grande prêmio da loteria. Amém. Esteja em lugar tranquilo. Feche os olhos. Respire fundo. E se conecte com a poderosa energia desta oração. Para que você seja o ganhador do grande prêmio da loteria. Neste momento sagrado, de oração. Me conecto com a energia sagrada de Deus Pai. Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com todos os anjos e arcanjos. E com toda a espiritualidade sagrada. E peço que permitam, que o Anjo Abúndia e São Cono, venham em meu auxílio, e intercedam por mim. E me concedam o amparo, e socorro divino. Para que todas as portas da prosperidade, e abundância, se abram a partir deste momento. Magnífica, Anjo Abúndia. Ser divino da prosperidade e fartura. Invoco neste momento, a sua energia adorada. Venha, com a sua doçura e ternura. E permaneça ao meu lado, cobrindo-me, com suas asas sagradas. Venha, e escute a minha oração. Anjo da riqueza. Me proporcione recursos, para minha segurança financeira, e felicidade. Que o sucesso financeiro, me traga tempo livre, independência, e recursos. Para ajudar, as pessoas que necessitam. Me livre das dívidas, para eu ter sucesso profissional, e pessoal. Abra, as portas do bem-estar, com suas chaves de ouro. E me guie, para trilhar caminhos para prosperar, abençoados pelo seu amor, e ternura. Espírito divino, da riqueza e fortuna. Anjo abúndia. Anjo do sucesso, prosperidade, abundância, e boa sorte. Atenda, às minhas necessidades. Me envolva, com o seu magnetismo divino. E me guie, para ter ganhos financeiros. Me mostre, os números premiados, da loteria. Que eu tenha sonhos reveladores, para que minhas apostas sejam assertivas. E eu ganhe grandes quantidades, de dinheiro inesperado. Que tudo que eu tocar, prospere. E que minha carteira, tenha sempre grandes quantidades, de dinheiro. Que o fluxo da prosperidade, e a energia do dinheiro, esteja sempre ancorada, e manifestada em minha vida. E minha mente, e meu coração sejam receptivos, a esta energia sagrada. Me ajude, para que venha me socorrer, com a sua benevolência. Fortaleça a minha fé, para que minhas necessidades, sejam supridas da melhor maneira. Me ajude, a transformar as preocupações pelo dinheiro, em alegria, e gratidão. Para que as bênçãos celestiais, sejam manifestadas com excelência, e proteção. Manifesto, a sua poderosa força em mim, e me liberto dos pensamentos limitantes, e dos impedimentos. Para que manifeste, a energia essencial, do dinheiro abençoado, prosperidade, e riqueza. E que estejam, sempre de prontidão, e disponível em meus caminhos, para ter uma vida tranquila, e feliz. Anjo celestial, e benevolente. Ilumine minha fé, com seus raios de luz. Que meu coração seja ouro, e que meus pensamentos sejam como, diamantes brilhantes, para transformar meus sonhos. Esteja sempre presente em meu lar, e derrame as suas bênçãos, de abundância, prosperidade, e amor. Nos socorra, sempre que for necessário. Que minha mesa, e dispensa, estejam sempre renovadas, e preenchidas com fartura, e provisões. Que meu lar, e minha família, estejam sempre amparados, pelo seu amor, e cuidado. Anjo abúndia. De grande beleza, e pureza angelical. És um caminho regado, que leva a poderosa fonte, de todas as coisas. Intervindo para nos ajudar, a planejar uma felicidade econômica ininterrupta, e tesouros que ainda não conhecemos. Anfitriã amorosa, que entra facilmente em nossos sonhos, para nos orientar. Para sermos bem-sucedidos em projetos e finanças. Para acalmar, nossos pensamentos inferiores, e nos levar ao alto caminho, da prosperidade. Glorioso, São Cono. Invoco, neste momento, a sua poderosa intercessão, em minha vida financeira. O Senhor que sempre ajudou, as pessoas menos favorecidas e pobres. Que estavam com dificuldades, e problemas financeiros graves. Desesperadas, para ter dinheiro rápido. Venha me socorrer, neste momento de aflição. Clamo, pela sua presença, e pelo seu auxílio espiritual. Poderoso, Santo da Boa Sorte. Venho, através desta prece, pedir que me ajude. Manifestando, a boa sorte em minha vida, para que eu tenha caminhos prósperos, abundância, e riqueza. Peço, pelas bênçãos de Deus, o Pai Criador do céu, e da terra, para conceder a sua permissão. Para que o Senhor me ajude, a ser bem-sucedido em qualquer coisa, que eu me proponha a fazer. Glorioso, São Cono. Que em vida, sempre foi dedicado à promessa de Deus. Venha me ajudar, para que eu tenha boa sorte, nos jogos, apostas e loterias. Que tudo o que eu tocar, me traga resultados positivos. E que eu esteja, sempre à frente dos outros jogadores. Que a sorte, esteja sempre a meu favor, e que eu tenha resultados claros e diretos. Seja sempre meu aliado, nos momentos em que eu for jogar. E aumente as minhas chances, de acertar nos jogos, e apostas. Mostre para mim, os números da sorte, e faça meus números serem sorteados. Tenho fé, e certeza. Que minha prece será atendida, e que o Senhor terá misericórdia, de minha situação. Pois enfrento neste momento, problemas financeiros graves. Me ajude a ganhar, um grande valor, para que eu possa pagar, todas as minhas dívidas. Ter uma vida feliz e confortável, ajudar a minha família, meus amigos. E ainda ajudar a quem necessitar. Poderoso, santo da boa sorte, se faça presente, nos momentos em que eu for jogar, e me ajude a vencer. Guie minha mente, para que eu tenha equilíbrio, e sabedoria, para que minhas estratégias, sejam assertivas. Guie meus olhos, para que eu veja as oportunidades, de ousar em minhas jogadas. E abençoe, minhas mãos para que tudo que eu tocar, venha prosperar, e dar bons resultados. Santo da boa sorte, Espírito iluminado, venha, e fortaleça a minha intuição. Me auxilie, para que eu enxergue o seu poder, e a sua boa vontade em me ajudar. Me abençoe, e me ajude a ser vitoriosa em minhas apostas. Me conceda, este milagre urgente, para que eu ganhe o dinheiro abençoado, e tenha estabilidade financeira. São Cono Com a sua poderosa intercessão, faça de mim a ganhadora de um grande prêmio, de jogos, apostas e loterias. O Senhor sabe das minhas dificuldades, e necessidades. Faça, com que os números sorteados, sejam os que eu apostei. Faça, a sorte estar do meu lado, e sovir para mim imediatamente. Me traga, uma forte aura de vencedora, para que eu conquiste os meus objetivos, de ser uma grande vitoriosa. Faça, com a poderosa intercessão, do anjo Abundia e São Cono. Minha vida financeira, é transformada. E a boa sorte, se manifesta em meus caminhos, trazendo prosperidade, abundância, e riqueza. A fé em Abundia e São Cono, se fortalece em meu coração. Permitindo-me sentir, essa energia e boa vontade em me ajudar, a ser um grande vencedor na loteria. Meus sonhos reveladores, orientam minhas apostas, tornando-as assertivas. E permitindo, que eu conquiste grandes quantidades, de dinheiro inesperado. Com a presença da magnífica, anjo Abundia, e a intercessão de São Cono. Sou agraciado, com a energia dourada da prosperidade, e da fartura. Atraindo, recursos para minha segurança financeira, e felicidade. Com as chaves de ouro, do bem-estar em minhas mãos. Sou guiado, por caminhos que me conduzem à prosperidade, e à abundância. Abençoados, pelo amor e ternura, do anjo Abundia. São Cono, sempre dedicado às pessoas menos favorecidas e com dificuldades financeiras. Socorre-me em minha aflição, concedendo-me auxílio espiritual, e financeiro. Permito, que a boa sorte me acompanhe, em todos os jogos, apostas e loterias. Sou agraciado, com resultados positivos, estando sempre à frente, dos outros jogadores. A sorte, está ao meu lado, e os números da sorte, são revelados para mim. Meus números são sorteados, trazendo-me grandes quantidades de dinheiro inesperado. Tudo o que eu toco, prospera. E minha carteira, está sempre repleta, de grandes quantidades de dinheiro. O fluxo da prosperidade, e a energia do dinheiro, estão ancorados, e manifestados em minha vida. Me permito, ser orientado nos momentos de jogos, e apostas, para a tomada de decisões equilibradas, e sábias. Seus olhos divinos, enxergam as oportunidades de vitória, e suas mãos abençoadas, garantem resultados prósperos. A cada dia, minha intuição é aprimorada, permitindo-me tomar decisões acertadas, e desfrutar de vitórias nos jogos e apostas. Sou abençoado, com a aura de um vencedor, e conquisto meus objetivos de prosperidade. Sou merecedor, de um grande prêmio nos jogos, apostas e loterias. A sorte, sorri para mim imediatamente, e recebo uma quantia significativa, de dinheiro. Alcançando a tão desejada, estabilidade financeira. Eu sou milionário, atraindo riqueza e abundância, em todas as áreas. Minha vida, é repleta de dinheiro inesperado, e oportunidades financeiras. Neste momento sagrado, de oração, me conecto com a energia sagrada de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Com todos os anjos, e arcanjos. E com toda a espiritualidade sagrada. E peço que permitam, que o Anjo Abundia, e São Cono, venham em meu auxílio, e intercedam por mim. E me concedam o amparo, e socorro divino. Para que todas as portas da prosperidade, e abundância, se abram a partir deste momento. Magnífica, Anjo Abundia. Ser divino da prosperidade, e fartura. Invoco neste momento, a sua energia dourada. Venha, com a sua doçura, e ternura. E permaneça ao meu lado, cobrindo-me, com suas asas sagradas. Venha, e escute a minha oração. Anjo da riqueza. Me proporcione recursos, para minha segurança financeira, e felicidade. Que o sucesso financeiro, me traga tempo livre, independência, e recursos. Para ajudar, as pessoas que necessitam. Me livre das dívidas, para eu ter sucesso profissional, e pessoal. Abra, as portas do bem-estar, com suas chaves de ouro. E me guie, para trilhar caminhos para prosperar, abençoados pelo seu amor, e ternura. Espírito divino, da riqueza e fortuna. Anjo Abundia. Anjo do sucesso, prosperidade, abundância, e boa sorte. Atenda, às minhas necessidades. Me envolva, com seu magnetismo divino. E me guie, para ter ganhos financeiros. Me mostre, os números premiados, da loteria. Que eu tenha sonhos reveladores, para que minhas apostas sejam assertivas. E eu ganhe grandes quantidades, de dinheiro inesperado. Que tudo que eu tocar, prospere. E que minha carteira, tenha sempre grandes quantidades, de dinheiro. Que o fluxo da prosperidade, e a energia do dinheiro, esteja sempre ancorada, e manifestada em minha vida. E minha mente, e meu coração, sejam receptivos, a esta energia sagrada. Me ajude a resolver, todas as aflições econômicas. Clamo. Para que venha me socorrer, com a sua benevolência. Fortaleça a minha fé, para que minhas necessidades, sejam supridas da melhor maneira. Me ajude, a transformar as preocupações, pelo dinheiro, em alegria, e gratidão. Para que as bênçãos celestiais, sejam manifestadas, com excelência, e proteção. Manifesto, a sua poderosa força em mim, e me liberto dos pensamentos limitantes, e dos impedimentos. Para que manifeste, a energia essencial, do dinheiro abençoado, prosperidade, e riqueza. E que estejam, sempre de prontidão, e disponível em meus caminhos, para ter uma vida tranquila, e feliz. Anjo celestial, e benevolente. Ilumine minha fé, com seus raios de luz. Que meu coração seja ouro, e que meus pensamentos sejam como, diamantes brilhantes, para transformar meus sonhos. Esteja sempre presente em meu lar, e derrame as suas bênçãos, de abundância, prosperidade, e amor. Nos socorra, sempre que for necessário. Que minha mesa, e dispensa, estejam sempre renovadas, e preenchidas com fartura, e provisões. Que meu lar, e minha família, estejam sempre amparados, pelo seu amor, e cuidado. Anjo abúndia. De grande beleza, e pureza angelical. És um caminho regado, que leva a poderosa fonte, de todas as coisas. Intervindo para nos ajudar, a planejar uma felicidade econômica ininterrupta, e tesouros que ainda não conhecemos. Anfitriã amorosa, que entra facilmente em nossos sonhos, para nos orientar. Para sermos bem sucedidos, em projetos e finanças. Para acalmar, nossos pensamentos inferiores, e nos levar ao alto caminho, da prosperidade. Glorioso, São Cono. Invoco, neste momento, a sua poderosa intercessão, em minha vida financeira. O Senhor que sempre ajudou, as pessoas menos favorecidas, e pobres. Que estavam com dificuldades, e problemas financeiros graves. Desesperadas, para ter dinheiro rápido. Venha me socorrer, neste momento de aflição. Clamo, pela sua presença, e pelo seu auxílio espiritual. Poderoso, Santo da Boa Sorte. Venho, através desta prece, pedir que me ajude. Manifestando, a boa sorte em minha vida, para que eu tenha caminhos prósperos, abundância, e riqueza. Peço, pelas bênçãos de Deus, o Pai Criador do céu, e da terra, para conceder a sua permissão. Para que o Senhor me ajude, a ser bem sucedido em qualquer coisa, que eu me proponha a fazer. Glorioso, São Cono. Que em vida, sempre foi dedicado à promessa de Deus. Venha me ajudar, para que eu tenha boa sorte, nos jogos, apostas, e loterias. Que tudo que eu tocar, me traga resultados positivos. E que eu esteja, sempre à frente dos outros jogadores. Que a sorte, esteja sempre a meu favor, e que eu tenha resultados claros e diretos. Seja sempre meu aliado, nos momentos em que eu for jogar. E aumente as minhas chances, de acertar nos jogos, e apostas. Mostre para mim, os números da sorte, e faça meus números serem sorteados. Tenho fé, e certeza. Que minha prece será atendida, e que o Senhor terá misericórdia, de minha situação. Pois enfrento neste momento, problemas financeiros graves. Me ajude a ganhar, um grande valor, para que eu possa pagar, todas as minhas dívidas. Ter uma vida feliz e confortável, ajudar a minha família, meus amigos. E ainda ajudar a quem necessitar. Poderoso, santo da boa sorte, se faça presente, nos momentos em que eu for jogar, e me ajude a vencer. Guie minha mente, para que eu tenha equilíbrio, e sabedoria, para que minhas estratégias, sejam assertivas. Guie meus olhos, para que eu veja as oportunidades, de ousar em minhas jogadas. E abençoe, minhas mãos para que tudo que eu tocar, venha prosperar, e dar bons resultados. Santo da boa sorte, Espírito iluminado, venha, e fortaleça a minha intuição. Me auxilie, para que eu enxergue o seu poder, e a sua boa vontade em me ajudar. Me abençoe, e me ajude a ser vitoriosa em minhas apostas. Me conceda, este milagre urgente, para que eu ganhe o dinheiro abençoado, e tenha estabilidade financeira. São Cono Com a sua poderosa intercessão, faça de mim a ganhadora de um grande prêmio, de jogos, apostas e loterias. O Senhor sabe das minhas dificuldades, e necessidades. Faça, com que os números sorteados, sejam os que eu apostei. Faça, a sorte estar do meu lado, e sovir para mim imediatamente. Me traga, uma forte aura de vencedora, para que eu conquiste os meus objetivos, de ser uma grande vitoriosa. Faça, com a poderosa intercessão, do anjo Abundia, e São Cono. Minha vida financeira, é transformada. E a boa sorte, se manifesta em meus caminhos, trazendo prosperidade, abundância, e riqueza. A fé em Abundia, e São Cono, se fortalece em meu coração. Permitindo-me sentir, essa energia e boa vontade em me ajudar, a ser um grande vencedor na loteria. Meus sonhos reveladores, orientam minhas apostas, tornando-as assertivas. E permitindo, que eu conquiste grandes quantidades, de dinheiro inesperado. Com a presença da magnífica, anjo Abundia, e a intercessão de São Cono. Sou agraciado, com a energia dourada da prosperidade, e da fartura. Atraindo, recursos para minha segurança financeira, e felicidade. Com as chaves de ouro, do bem-estar em minhas mãos. Sou guiado, por caminhos que me conduzem à prosperidade, e à abundância. Abençoados, pelo amor e ternura, do anjo Abundia. São Cono, sempre dedicado às pessoas menos favorecidas e com dificuldades financeiras. Socorre-me em minha aflição, concedendo-me auxílio espiritual, e financeiro. Permito, que a boa sorte me acompanhe, em todos os jogos, apostas e loterias. Sou agraciado, com resultados positivos, estando sempre à frente, dos outros jogadores. A sorte, está ao meu lado, e os números da sorte, são revelados para mim. Meus números são sorteados, trazendo-me grandes quantidades de dinheiro inesperado. Tudo o que eu toco, prospera. E minha carteira, está sempre repleta, de grandes quantidades de dinheiro. O fluxo da prosperidade, e a energia do dinheiro, estão ancorados, e manifestados em minha vida. Me permito, ser orientado nos momentos de jogos, e apostas, para a tomada de decisões equilibradas, e sábias. Seus olhos divinos, enxergam as oportunidades de vitória, e suas mãos abençoadas, garantem resultados prósperos. A cada dia, minha intuição é aprimorada, permitindo-me tomar decisões acertadas, e desfrutar de vitórias nos jogos e apostas. Sou abençoado, com a aura de um vencedor, e conquisto meus objetivos de prosperidade. Sou merecedor, de um grande prêmio nos jogos, apostas e loterias. A sorte, sorri para mim imediatamente, e recebo uma quantia significativa, de dinheiro. Alcançando a tão desejada, estabilidade financeira. Eu sou milionário, atraindo riqueza e abundância, em todas as áreas. Minha vida, é repleta de dinheiro inesperado, e oportunidades financeiras. Neste momento sagrado, de oração, me conecto com a energia sagrada de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Com todos os anjos, e arcanjos. E com toda a espiritualidade sagrada. E peço que permitam, que o Anjo Abundia, e São Cono, venham em meu auxílio, e intercedam por mim. E me concedam o amparo, e socorro divino. Para que todas as portas da prosperidade, e abundância, se abram a partir deste momento. Magnífica, Anjo Abundia. Ser divino da prosperidade, e fartura. Invoco neste momento, a sua energia dourada. Venha, com a sua doçura, e ternura. E permaneça ao meu lado, cobrindo-me, com suas asas sagradas. Venha, e escute a minha oração. Anjo da riqueza. Me proporcione recursos, para minha segurança financeira, e felicidade. Que o sucesso financeiro, me traga tempo livre, independência, e recursos. Para ajudar, as pessoas que necessitam. Me livre das dívidas, para eu ter sucesso profissional, e pessoal. Abra, as portas do bem-estar, com suas chaves de ouro. E me guie, para trilhar caminhos para prosperar, abençoados pelo seu amor, e ternura. Espírito divino, da riqueza e fortuna. Anjo Abundia. Anjo do sucesso, prosperidade, abundância, e boa sorte. Atenda, às minhas necessidades. Me envolva, com seu magnetismo divino. E me guie, para ter ganhos financeiros. Me mostre, os números premiados, da loteria. Que eu tenha sonhos reveladores, para que minhas apostas sejam assertivas. E eu ganhe grandes quantidades, de dinheiro inesperado. Que tudo que eu tocar, prospere. E que minha carteira, tenha sempre grandes quantidades, de dinheiro. Que o fluxo da prosperidade, e a energia do dinheiro, esteja sempre ancorada, e manifestada em minha vida. E minha mente, e meu coração, sejam receptivos, a esta energia sagrada. Me ajude a resolver, todas as aflições econômicas. Clamo. Para que venha me socorrer, com a sua benevolência. Fortaleça a minha fé, para que minhas necessidades, sejam supridas da melhor maneira. Me ajude, a transformar as preocupações, pelo dinheiro, em alegria, e gratidão. Para que as bênçãos celestiais, sejam manifestadas, com excelência, e proteção. Manifesto, a sua poderosa força em mim, e me liberto dos pensamentos limitantes, e dos impedimentos. Para que manifeste, a energia essencial, do dinheiro abençoado, prosperidade, e riqueza. E que estejam, sempre de prontidão, e disponível em meus caminhos, para ter uma vida tranquila, e feliz. Anjo celestial, e benevolente. Ilumine minha fé, com seus raios de luz. Que meu coração seja ouro, e que meus pensamentos sejam como, diamantes brilhantes, para transformar meus sonhos. Esteja sempre presente em meu lar, e derrame as suas bênçãos, de abundância, prosperidade, e amor. Nos socorra, sempre que for necessário. Que minha mesa, e dispensa, estejam sempre renovadas, e preenchidas com fartura, e provisões. Que meu lar, e minha família, estejam sempre amparados, pelo seu amor, e cuidado. Anjo abúndia. De grande beleza, e pureza angelical. És um caminho regado, que leva a poderosa fonte, de todas as coisas. Intervindo para nos ajudar, a planejar uma felicidade econômica ininterrupta, e tesouros que ainda não conhecemos. Anfitriã amorosa, que entra facilmente em nossos sonhos, para nos orientar. Para sermos bem sucedidos, em projetos e finanças. Para acalmar, nossos pensamentos inferiores, e nos levar ao alto caminho, da prosperidade. Glorioso, São Cono. Invoco, neste momento, a sua poderosa intercessão, em minha vida financeira. O Senhor que sempre ajudou, as pessoas menos favorecidas, e pobres. Que estavam com dificuldades, e problemas financeiros graves. Desesperadas, para ter dinheiro rápido. Venha me socorrer, neste momento de aflição. Clamo, pela sua presença, e pelo seu auxílio espiritual. Poderoso, Santo da Boa Sorte. Venho, através desta prece, pedir que me ajude. Manifestando, a boa sorte em minha vida, para que eu tenha caminhos prósperos, abundância, e riqueza. Peço, pelas bênçãos de Deus, o Pai Criador do céu, e da terra, para conceder a sua permissão. Para que o Senhor me ajude, a ser bem sucedido em qualquer coisa, que eu me proponha a fazer. Glorioso, São Cono. Que em vida, sempre foi dedicado à promessa de Deus. Venha me ajudar, para que eu tenha boa sorte, nos jogos, apostas, e loterias. Que tudo que eu tocar, me traga resultados positivos. E que eu esteja, sempre à frente dos outros jogadores. Que a sorte, esteja sempre a meu favor, e que eu tenha resultados claros e diretos. Seja sempre meu aliado, nos momentos em que eu for jogar. E aumente as minhas chances, de acertar nos jogos, e apostas. Mostre para mim, os números da sorte, e faça meus números serem sorteados. Tenho fé, e certeza. Que minha prece será atendida, e que o Senhor terá misericórdia, de minha situação. Pois enfrento neste momento, problemas financeiros graves. Me ajude a ganhar, um grande valor, para que eu possa pagar, todas as minhas dívidas. Ter uma vida feliz e confortável, ajudar a minha família, meus amigos. E ainda ajudar a quem necessitar. Poderoso, santo da boa sorte, se faça presente, nos momentos em que eu for jogar, e me ajude a vencer. Guie minha mente, para que eu tenha equilíbrio, e sabedoria, para que minhas estratégias, sejam assertivas. Guie meus olhos, para que eu veja as oportunidades, de ousar em minhas jogadas. E abençoe, minhas mãos para que tudo que eu tocar, venha prosperar, e dar bons resultados. Santo da boa sorte, Espírito iluminado, venha, e fortaleça a minha intuição. Me auxilie, para que eu enxergue o seu poder, e a sua boa vontade em me ajudar. Me abençoe, e me ajude a ser vitoriosa em minhas apostas. Me conceda, este milagre urgente, para que eu ganhe o dinheiro abençoado, e tenha estabilidade financeira. São Cono Com a sua poderosa intercessão, faça de mim a ganhadora de um grande prêmio, de jogos, apostas e loterias. O Senhor sabe das minhas dificuldades, e necessidades. Faça, com que os números sorteados, sejam os que eu apostei. Faça, a sorte estar do meu lado, e sovir para mim imediatamente. Me traga, uma forte aura de vencedora, para que eu conquiste os meus objetivos, de ser uma grande vitoriosa. Com a poderosa intercessão, do anjo Abundia, e São Cono. Minha vida financeira, é transformada. E a boa sorte, se manifesta em meus caminhos, trazendo prosperidade, abundância, e riqueza. A fé em Abundia, e São Cono, se fortalece em meu coração. Permitindo-me sentir, essa energia e boa vontade em me ajudar, a ser um grande vencedor na loteria. Meus sonhos reveladores, orientam minhas apostas, tornando-as assertivas. E permitindo, que eu conquiste grandes quantidades, de dinheiro inesperado. Com a presença da magnífica, anjo Abundia, e a intercessão de São Cono. Sou agraciado, com a energia dourada da prosperidade, e da fartura. Atraindo, recursos para minha segurança financeira, e felicidade. Com as chaves de ouro, do bem-estar em minhas mãos. Sou guiado, por caminhos que me conduzem à prosperidade, e à abundância. Abençoados, pelo amor e ternura, do anjo Abundia. São Cono, sempre dedicado às pessoas menos favorecidas e com dificuldades financeiras. Socorre-me em minha aflição, concedendo-me auxílio espiritual, e financeiro. Permito, que a boa sorte me acompanhe, em todos os jogos, apostas e loterias. Sou agraciado, com resultados positivos, estando sempre à frente, dos outros jogadores. A sorte, está ao meu lado, e os números da sorte, são revelados para mim. Meus números são sorteados, trazendo-me grandes quantidades de dinheiro inesperado. Tudo o que eu toco, prospera. E minha carteira, está sempre repleta, de grandes quantidades de dinheiro. O fluxo da prosperidade, e a energia do dinheiro, estão ancorados, e manifestados em minha vida. Me permito, ser orientado nos momentos de jogos, e apostas, para a tomada de decisões equilibradas, e sábias. Seus olhos divinos, enxergam as oportunidades de vitória, e suas mãos abençoadas, garantem resultados prósperos. A cada dia, minha intuição é aprimorada, permitindo-me tomar decisões acertadas, e desfrutar de vitórias nos jogos e apostas. Sou abençoado, com a aura de um vencedor, e conquisto meus objetivos de prosperidade. Sou merecedor, de um grande prêmio nos jogos, apostas e loterias. A sorte, sorri para mim imediatamente, e recebo uma quantia significativa, de dinheiro. Alcançando a tão desejada, estabilidade financeira. Eu sou milionário, atraindo riqueza e abundância, em todas as áreas. Minha vida, é repleta de dinheiro inesperado, e oportunidades financeiras. Neste momento sagrado, de oração, me conecto com a energia sagrada de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Com todos os anjos, e arcanjos. E com toda a espiritualidade sagrada. E peço que permitam, que o anjo Abundia, e São Cono, venham em meu auxílio, e intercedam por mim. E me concedam o amparo, e socorro divino. Para que todas as portas da prosperidade, e abundância, se abram a partir deste momento. Magnífica, anjo Abundia. Ser divino da prosperidade, e fartura. Invoco neste momento, a sua energia adorada. Venha, venha, com a sua doçura, e ternura. E permaneça ao meu lado, cobrindo-me, com suas asas sagradas. Venha, e escute a minha oração. Anjo da riqueza. Me proporcione recursos, para minha segurança financeira, e felicidade. Que o sucesso financeiro, me traga tempo livre, independência, e recursos. Para ajudar, as pessoas que necessitam. Me livre das dívidas, para eu ter sucesso profissional, e pessoal. Abra, as portas do bem-estar, com suas chaves de ouro. E me guie, para trilhar caminhos para prosperar, abençoados pelo seu amor, e ternura. Espírito divino, da riqueza e fortuna. Anjo Abundia. Anjo do sucesso, prosperidade, abundância, e boa sorte. Atenda, às minhas necessidades. Me envolva, com seu magnetismo divino. E me guie, para ter ganhos financeiros. Me mostre, os números premiados, da loteria. Que eu tenha sonhos reveladores, para que minhas apostas sejam assertivas. E eu ganhe grandes quantidades, de dinheiro inesperado. Que tudo que eu tocar, prospere. E que minha carteira, tenha sempre grandes quantidades, de dinheiro. Que o fluxo da prosperidade, e a energia do dinheiro, esteja sempre ancorada, e manifestada em minha vida. E minha mente, e meu coração sejam receptivos, a esta energia sagrada. Me ajude a resolver, todas as aflições econômicas. Clamo, para que venha me socorrer, com a sua benevolência. Fortaleça a minha fé, para que minhas necessidades, sejam supridas da melhor maneira. Me ajude, a transformar as preocupações pelo dinheiro, em alegria, e gratidão. Para que as bênçãos celestiais, sejam manifestadas com excelência, e proteção. Manifesto, a sua poderosa força em mim, e me liberto dos pensamentos limitantes, e dos impedimentos. Para que manifeste, a energia essencial, do dinheiro abençoado, prosperidade, e riqueza. E que estejam, sempre de prontidão, e disponível em meus caminhos, para ter uma vida tranquila, e feliz. Anjo celestial, e benevolente. Ilumine minha fé, com seus raios de luz. Que meu coração seja ouro, e que meus pensamentos sejam como, diamantes brilhantes, para transformar meus sonhos. Esteja sempre presente em meu lar, e derrame as suas bênçãos, de abundância, prosperidade, e amor. Nos socorra, sempre que for necessário. Que minha mesa, e dispensa, estejam sempre renovadas, e preenchidas com fartura, e provisões. Que meu lar, e minha família, estejam sempre amparados, pelo seu amor, e cuidado. Anjo abúndia. De grande beleza, e pureza angelical. És um caminho regado, que leva a poderosa fonte, de todas as coisas. Intervindo para nos ajudar, a planejar uma felicidade econômica ininterrupta, e tesouros que ainda não conhecemos. Anfitriã amorosa, que entra facilmente em nossos sonhos, para nos orientar. Para sermos bem sucedidos, em projetos e finanças. Para acalmar, nossos pensamentos inferiores, e nos levar ao alto caminho, da prosperidade. Glorioso, São Cono. Invoco, neste momento, a sua poderosa intercessão, em minha vida financeira. O Senhor que sempre ajudou, as pessoas menos favorecidas, e pobres. Que estavam com dificuldades, e problemas financeiros graves. Desesperadas, para ter dinheiro rápido. Venha me socorrer, neste momento de aflição. Clamo, pela sua presença, e pelo seu auxílio espiritual. Poderoso, Santo da Boa Sorte. Venho, através desta prece, pedir que me ajude. Manifestando, a boa sorte em minha vida, para que eu tenha caminhos prósperos, abundância, e riqueza. Peço, pelas bênçãos de Deus, o Pai Criador do céu, e da terra, para conceder a sua permissão. Para que o Senhor me ajude, a ser bem sucedido em qualquer coisa, que eu me proponha a fazer. Glorioso, São Cono. Que em vida, sempre foi dedicado à promessa de Deus. Venha me ajudar, para que eu tenha boa sorte, nos jogos, apostas e loterias. Que tudo que eu tocar, me traga resultados positivos. E que eu esteja, sempre à frente dos outros jogadores. Que a sorte, esteja sempre a meu favor, e que eu tenha resultados claros e diretos. Seja sempre meu aliado, nos momentos em que eu for jogar. E aumente as minhas chances de acertar nos jogos e apostas. Mostre para mim, os números da sorte, e faça meus números serem sorteados. Tenho fé, e certeza, que minha prece será atendida, e que o Senhor terá misericórdia, de minha situação. Pois enfrento neste momento, problemas financeiros graves. Me ajude a ganhar, um grande valor, para que eu possa pagar, todas as minhas dívidas. Ter uma vida feliz e confortável, ajudar a minha família, meus amigos. E ainda ajudar a quem necessitar. Poderoso, santo da boa sorte. Se faça presente, nos momentos em que eu for jogar, e me ajude a vencer. Guie minha mente, para que eu tenha equilíbrio, e sabedoria, para que minhas estratégias, sejam assertivas. Guie meus olhos, para que eu veja as oportunidades, de ousar em minhas jogadas. E abençoe, minhas mãos para que tudo que eu tocar, venha a prosperar, e dar bons resultados. Santo da boa sorte. Espírito iluminado. Venha, e fortaleça a minha intuição. Me auxilie, para que eu enxergue o seu poder, e a sua boa vontade em me ajudar. Me abençoe, e me ajude a ser vitoriosa em minhas apostas. Me conceda, este milagre urgente, para que eu ganhe o dinheiro abençoado, e tenha estabilidade financeira. São Cono. Com a sua poderosa intercessão, faça de mim a ganhadora de um grande prêmio, de jogos, apostas e loterias. O Senhor sabe das minhas dificuldades, e necessidades. Faça, com que os números sorteados, sejam os que eu apostei. Faça, a sorte estar do meu lado, e sovir para mim imediatamente. Me traga, uma forte aura de vencedora, para que eu conquiste os meus objetivos, de ser uma grande vitoriosa. Faça, com a poderosa intercessão, do anjo Abundia, e São Cono. Minha vida financeira, é transformada. E a boa sorte, se manifesta em meus caminhos, trazendo prosperidade, abundância, e riqueza. A fé em Abundia, e São Cono, se fortalece em meu coração. Permitindo-me sentir, essa energia e boa vontade em me ajudar, a ser um grande vencedor na loteria. Meus sonhos reveladores, orientam minhas apostas, tornando-as assertivas. E permitindo, que eu conquiste grandes quantidades, de dinheiro inesperado. Com a presença da magnífica, anjo Abundia, e a intercessão de São Cono. Sou agraciado, com a energia dourada da prosperidade, e da fartura. Atraindo, recursos para minha segurança financeira, e felicidade. Com as chaves de ouro, do bem-estar em minhas mãos. Sou guiado, por caminhos que me conduzem à prosperidade, e à abundância. Abençoados, pelo amor e ternura, do anjo Abundia. São Cono, sempre dedicado às pessoas menos favorecidas, e com dificuldades financeiras. Socorre-me em minha aflição, concedendo-me auxílio espiritual, e financeiro. Permito, que a boa sorte me acompanhe, em todos os jogos, apostas e loterias. Sou agraciado, com resultados positivos, estando sempre à frente, dos outros jogadores. A sorte, está ao meu lado, e os números da sorte, são revelados para mim. Meus números são sorteados, trazendo-me grandes quantidades, de dinheiro inesperado. Tudo o que eu toco, prospera. E minha carteira, está sempre repleta, de grandes quantidades de dinheiro. O fluxo da prosperidade, e a energia do dinheiro, estão ancorados, e manifestados em minha vida. Me permito, ser orientado nos momentos de jogos, e apostas, para a tomada de decisões equilibradas, e sábias. Seus olhos divinos, enxergam as oportunidades de vitória, e suas mãos abençoadas, garantem resultados prósperos. A cada dia, minha intuição é aprimorada, permitindo-me tomar decisões acertadas, e desfrutar de vitórias nos jogos e apostas. Sou abençoado, com a aura de um vencedor, e conquisto meus objetivos de prosperidade. Sou merecedor, de um grande prêmio, nos jogos, apostas, e loterias. A sorte, sorri para mim imediatamente, e recebo uma quantia significativa, de dinheiro. Alcançando a tão desejada, estabilidade financeira. Eu sou milionário, atraindo riqueza e abundância, em todas as áreas. Minha vida, é repleta de dinheiro inesperado, e oportunidades financeiras. Com a poderosa intercessão, do anjo Abundia, e São Cono. Minha vida financeira, é transformada. E a boa sorte, se manifesta em meus caminhos, trazendo prosperidade, abundância, e riqueza. A fé em Abundia, e São Cono, se fortalece em meu coração. Permitindo-me sentir, essa energia e boa vontade em me ajudar, a ser um grande vencedor na loteria. Meus sonhos reveladores, orientam minhas apostas, tornando-as assertivas. E permitindo, que eu conquiste grandes quantidades, de dinheiro inesperado. Com a presença da magnífica, anjo Abundia, e a intercessão de São Cono. Sou agraciado, com a energia dourada da prosperidade, e da fartura. Atraindo, recursos para minha segurança financeira, e felicidade. Com as chaves de ouro, do bem-estar em minhas mãos. Sou guiado, por caminhos que me conduzem à prosperidade, e à abundância. Abençoados, pelo amor e ternura, do anjo Abundia. São Cono, sempre dedicado às pessoas menos favorecidas e com dificuldades financeiras. Socorre-me em minha aflição, concedendo-me auxílio espiritual, e financeiro. Permito, que a boa sorte me acompanhe, em todos os jogos, apostas e loterias. Sou agraciado, com resultados positivos, estando sempre à frente, dos outros jogadores. A sorte, está ao meu lado, e os números da sorte, são revelados para mim. Meus números são sorteados, trazendo-me grandes quantidades de dinheiro inesperado. Tudo o que eu toco, prospera. E minha carteira, está sempre repleta, de grandes quantidades de dinheiro. O fluxo da prosperidade, e a energia do dinheiro, estão ancorados, e manifestados em minha vida. Me permito, ser orientado nos momentos de jogos, e apostas, para a tomada de decisões equilibradas, e sábias. Seus olhos divinos, enxergam as oportunidades de vitória, e suas mãos abençoadas, garantem resultados prósperos. A cada dia, minha intuição é aprimorada, permitindo-me tomar decisões acertadas, e desfrutar de vitórias nos jogos e apostas. Sou abençoado, com a aura de um vencedor, e conquisto meus objetivos de prosperidade. Sou merecedor, de um grande prêmio nos jogos, apostas e loterias. A sorte, sorri para mim imediatamente, e recebo uma quantia significativa, de dinheiro. Alcançando a tão desejada, estabilidade financeira. Eu sou milionário, atraindo riqueza e abundância, em todas as áreas. Minha vida, é repleta de dinheiro inesperado, e oportunidades financeiras. Com a gratidão, em meu coração, agradeço a São Cono, e ao Anjo Abúndia. Por seu auxílio divino, em minha jornada rumo à prosperidade. Sou grato, por suas bênçãos contínuas, e pela realização de meus sonhos financeiros. E por ser milionário, com o próximo prêmio da loteria. Honro, com respeito e humildade. A presença da amada Anjo Abúndia, e do glorioso São Cono. Que essas forças celestiais, estejam sempre presentes em minha vida. Protegendo e guiando, cada passo que eu der, em direção à prosperidade. Que assim seja. Amém. Respire fundo. Abra os olhos. E agradeça a Deus, por este momento abençoado. Não se esqueça de deixar nos comentários. Estou amparado, e protegido pelo Anjo Abúndia, e São Cono. E vou ganhar, o grande prêmio da loteria. Amém. A sua ajuda é muito importante. Compartilhe este vídeo, com seus amigos e familiares. E não se esqueça. Se inscreva, deixe seu like, e ative o sino de notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos. E ajuda a nossa oração, a chegar a mais pessoas. Gratidão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.